Música Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Música Ensinai-me a cumprir os mandamentos de vida eterna. Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Música Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Ensinai-me a cumprir os mandamentos de vida eterna. Conduzi-me, Senhor, pelos vossos caminhos. Música O que caminha na inocência e pratica as obras da justiça. Música 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Música Irmãos e irmãs, saúdos a todos nesta manhã, reunidos que estamos no amor de Cristo, como acabámos de professar. Damos também o nosso caloroso bom dia a todos aqueles que estão a rezar conosco, através da internet, da rádio, da televisão, especialmente aqueles que estão doentes e aqueles que estão sós. Vamos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pela nossa falta de amor, como nos vai falar o Evangelho, para que possamos dignamente celebrar estes santos mistérios. Amém. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conhecemos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conhecemos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conhecem. Deus Todo-Poderoso, tenha cridado e coração de nós, perdoador eennen o Deus, perdoe os nossos pecados e nos conhecemos. Dai-nos a graça de vos servirmos com todo o coração Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus E convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios Recordo-vos, irmãos, o Evangelho que vos anunciei e que recebestes No qual permaneceis e pelo qual sereis salvos se o conservais como eu vos anunciei Aliás, terias abraçado a fé em vão Transmiti-vos em primeiro lugar o que eu mesmo recebi Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras E apareceu a Pedro e depois aos doze Em seguida, apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez Dos quais a maior parte ainda vive, enquanto alguns já faleceram Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos Em último lugar, apareceu-me também a mim como abortivo Porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo Por ter perseguido a Igreja de Deus Mas pela graça de Deus sou aquilo que sou E a graça que Ele me deu não foi inútil Pelo contrário, tenho trabalhado mais que todos eles Não eu, mas a graça de Deus que está comigo Por conseguinte, tanto eu como eles é assim que pregamos E foi assim que vós acreditaste Palavra do Senhor Ai, graças ao Senhor, pois Ele é bom 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 Porque é eterna Sua misericórdia Diga, diga, casa a casa de Israel E a casa de Israel E a terra Sua misericórdia Ai, graças ao Senhor, pois Ele é bom Ai, graças ao Senhor, pois Ele é bom A mão do 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 Senhor, pois Ele é bom Não morrerei, mas hei de viver Para anunciar, para anunciar Ai, graças ao Senhor, pois Ele é bom Porque é eterna Sua misericórdia Ai, graças ao Senhor, pois Ele é bom Ai, graças ao Senhor, pois Ele é bom Ai, graças ao Senhor Aleluia, aleluia 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para comer com ele Jesus entrou em casa do fariseu e tomou lugar à mesa Então, uma mulher, uma pecadora que vivia na cidade Ao saber que ele estava à mesa em casa do fariseu Trouxe um vaso de alabastro com perfume Pôs-se atrás de Jesus E chorando muito, banhava-lhe os pés com as lágrimas E enxugava-lhe-os com os cabelos Beijava-os e ungia-os com o perfume Ao ver isto, o fariseu que tinha convidado Jesus pensou consigo Se este homem fosse profeta Se este homem fosse profeta, sabria que a mulher que o toca é uma pecadora Jesus tomou a palavra e disse-lhe Simão, tenho uma coisa a dizer-te Ele respondeu Fala, mestre Jesus continuou Certo credor tinha dois devedores Um devia-lhe quinhentos denários e o outro cinquenta Como não tinham com que pagar, perdoou a ambos Qual deles ficará mais seu amigo? Respondeu-lhe Simão Aquele, suponho eu, a quem mais perdoou Disse-lhe Jesus, julgaste bem E voltando-se para a mulher, disse a Simão Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés Mas ela banhou-me os pés com as lágrimas E enxugou-os com os cabelos Não me deste ósculo Mas ela, desde que entrei, não cessou de beijar-me os pés Não me derramaste óleo na cabeça Mas ela ungiu-me os pés com perfume Por isso te digo São-lhe perdoados os seus muitos pecados Porque muito amou Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama Depois disse à mulher Os teus pecados estão perdoados Então os convivas começaram a dizer entre si Quem é este homem que até perdoa os pecados Mas Jesus disse à mulher A tua fé te salvou Vai em paz Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Irmãos e irmãs Jesus disse a quem o ouvia Foram perdoados os seus muitos pecados Porque muito amou Como é que Jesus sabia O amor daquela mulher por ele? Jesus sabia Porque Jesus conhece o coração dos homens Jesus é aquele que pode perdoar os pecados Porque conhece o íntimo de cada um de nós Porque é Deus verdadeiro E portanto conhece-nos totalmente E conhece o amor do nosso coração E conhece a medida do nosso amor E ele diz Sobre aquela mulher Porque muito amou Muito lhe foi perdoado Nós, irmãos e irmãs Devemos pensar bem Se pergredimos no amor aos senhores Ou se achamos Que são as coisas exteriores Mais importantes Do que o amor do nosso coração O que o Senhor procura É exatamente isso O amor do nosso coração Jesus diz ainda À mulheres A tua fé te salvou Porque a sua fé Era a expressão do seu amor Porque muito amou Acreditava nele E de tal maneira Acreditava nele Que Jesus faz este elogio público Para que os outros entendam Que ele também conhecia a fé Daquela mulher E a louva Por isso O amor a Jesus Que se reflete na fé A Jesus São estes dois dons Que devemos pedir ao Senhor Nesta manhã Neste local santo Sabemos exatamente Que é assim Porque a Santa Virgem Também ensinou Aos pastorinhos Que dissessem Muitas vezes Ó Jesus É por vosso amor E por isso É o amor do coração Que Jesus procura É o amor do nosso coração Que Jesus procura Jesus procura O nosso amor Porque ele já nos amou Antes de nós o procurarmos Porque o seu amor Porque o seu amor Já foi derramado Sobre nós Para que nós O possamos amar Porque ele já nos envolveu Com o seu amor Para que nós O possamos amar Por isso Como a Santa Mãe Aqui nos ensina Que seja tudo Por amor a Jesus E que a nossa fé Seja a expressão Desse amor Como ele nos pede E como ele merece Amém Amém Temos conosco O João E a Maria Que completam 60 anos De matrimónio Bendito seja Deus Ocorrendo O aniversário Da celebração Do sacramento Do matrimónio Em que uniste As vossas vidas Com um vínculo Indissolúvel Desejais agora Renovar diante do Senhor Os compromissos Que então assumiste A fim de que estes Compromissos Sejam Confirmados Confirmados com a graça Divina Orai ao Senhor Orai ao Senhor Progridam sempre Progridam sempre na graça Do sacramento Por Cristo Nosso Senhor O Senhor O Senhor vos guarda em todos os dias da vossa vida Seja o vosso conforto Seja o seu filho Portanto rezemos o terço Como sinal de amor a Jesus Pela sua mãe E que ela vos guarde sempre E vos dê tudo aquilo que está no vosso coração Que assim seja Dá graças ao Senhor Porque é eterna a sua bondade Dā no vosso amor a Deus Dā no vosso amor a Deus Dā no vosso amor a Deus Dá-lhe graças ao Senhor, dá-lhe graças. Irmãos e irmãs, o acolhimento dispensado por Jesus à mulher pecadora que o ungiu exprime o seu amor e perdão por toda a humanidade que ele veio reconciliar com Deus. Invoquemo-lo cheios de confiança, dizendo, Jesus, tende compaixão de nós. Jesus, tende compaixão de nós. Pela Igreja, que tem o poder de perdoar todos os pecados, pelos ministros que exercem esse poder com alegria e pelos fiéis que recebem o perdão com fé e por ele dão graças, oremos. Jesus, tende compaixão de nós. Pelos que não se poupam a trabalhos para anunciar o Evangelho, pelos que o se conservam na sua verdade tal como o receberam e pelos que por sua vez o transmitem em outros homens, oremos. Jesus, tende compaixão de nós. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Jesus, tende compaixão de nós. Pelos que creem em que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, pelos que confessam que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e pelos que acreditam que apareceu a Simão e depois aos doze, oremos. Jesus, tende compaixão de nós. Pelas mulheres pecadoras que vivem nas cidades e à beira dos caminhos, por todas aquelas que encontram quem as escute e compreenda e pelas que são vítimas da maldade de quem as explora, oremos. Jesus, tende compaixão de nós. Por todas as vítimas dos incêndios que assolam o nosso país e por todos aqueles que combatem este flagelo, para que por intercessão de Nossa Senhora de Fátima recebam a força, a consolação de Deus e a solidariedade da comunidade para refazerem as suas vidas, oremos. Jesus, tende compaixão de nós. Pelas namoradas e pelas esposas vítimas de violência e de maus tratos, por aquelas que encontram quem as defenda como Jesus e por todas as que sofrem as consequências das leis que as esquecem, oremos. Jesus, tende compaixão de nós. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus e da Virgem Maria, que acolhestes com bondade e perdoastes à mulher pecadora, fazei-nos pensar como vós e acolher a todos como irmãos, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. 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 Pai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ouvi, Senhor, com bondade as nossas súplicas e recebei estas ofertas dos vossos fiéis, para que os dons oferecidos por cada um de nós para a glória do vosso nome sirvam para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever É nossa salvação Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, É verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças, sempre e em toda a parte, por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criastes, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória, ó sana nas alturas, ó sana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto em memória de mim. Música Música Celebrando agora, senhores, o mural da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças por nos admitir-se à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, senhores, da vossa igreja dispersa por toda a terra e torneia perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso mesmo Manuel, todos os que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer-se, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. 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 Cordeiro de Deus Tenda piedade de nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Dai-nos a paz Provai e vede como o Senhor é bom Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Amém Amém Em vós, Senhor, está a fonte da vida Na vossa luz veremos a luz Na vossa luz veremos a luz Em vós, Senhor, está a fonte da vida Na vossa luz veremos a luz Na vossa luz veremos a luz A maldade fala ao ímpio no seu coração A seus olhos não existe o temor de Deus Mas a si próprio se ilude Para não descobrir nem odiar a sua iniquidade Em vós, Senhor, está a fonte da vida Na vossa luz veremos a luz Na vossa luz Veremos a luz Amém Amém As palavras da sua boca são más e enganosas Em vós, Senhor, está a luz Deixou de pensar com sensatez e de fazer o bem Em seu leito maquina a iniquidade Anda pelo maldade Anda pelo mal caminho e não se afasta do mal Em vós, Senhor, está a fonte da vida Na vossa luz Veremos a luz Na vossa luz Veremos a luz Em vossa luz Em vossa luz Senhor, até os céus se eleva a vossa bondade e até as nuvens a vossa fidelidade. A vossa justiça é como os montes altíssimos, os vossos juízos são como um abismo profundo. Senhor, vós salvais os homens e os animais. Em vós, Senhor, está a fonte da vida. Na vossa luz veremos a luz. Na vossa luz veremos a luz. Amém. 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 São espírito e vida, são espírito e vida. Amém. Aceitai as palavras da minha boca e estejam na vossa presença. Os pensamentos do meu coração Vós, Senhor, sois o meu amparo e Redentor As vossas palavras, Senhor São espírito e vida São espírito e vida Oremos Concedeu, Senhor, que este sacramento celeste nos santifique totalmente a alma e o corpo para que não sejamos conduzidos pelos nossos sentimentos mas pela virtude vivificante do vosso Espírito por Cristo nosso Senhor Faça-o agora a bênção dos objetos religiosos I will now bless the religious objects Benedicto are the object and religious A hora bendigo os objetos religiosos Jovem-a-te-não-benir-lhes-objet-religia Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre moveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto assisti benignamente os vossos servos e fazei-o levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção se vão transformando à imagem do vosso Filho Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos Para todos vós, irmãos e irmãs um dia muito abençoado pelo amor do Senhor desejamos também um dia repleto das bênçãos de Deus para todos aqueles que rezaram connosco através da televisão, da rádio e da internet Entreguemos-nos ao amor do Senhor Jesus amêmo-lo de todo o coração O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Idem em paz e o Senhor vos acompanhe A treze de maio na cova dairia A paz e o brilhando a Virgem Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Foi aos pastores que a Virgem falou Foi aos pastores que a Virgem falou Desde então nas almas nova luz brilhou Ave, Ave, Ave Maria Ave Maria Ave, Ave, Ave Maria Ave Maria Ave Maria Legenda Adriana Zanotto